Agora se você acertou o 9, mano, é impossível Se tu acertou o 9, tu é o mito das mitagens, mano Só pode isso, você é o cara do top, mano E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do Sem Clube de C, galera E hoje, família, temos um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal Eu tava olhando no YouTube de boa, né, e pá E eu achei um quiz de futebol bem interessante aqui no YouTube Que seria bem legal também trazer pra vocês O quiz é se eu consigo achar aonde tá o erro do meu jogador É tipo ali um jogo dos 7 erros, só que com um jogador de futebol E só tem um erro São 10 jogadores que ele vai mostrar aqui no vídeo E cada um deles tem um erro E eu tenho 20 segundos pra acertar Então vamos fazer juntos Vocês vão ter 20 segundos pra acertar E eu vou ter, se você conseguir aí Comente aí embaixo que você conseguiu Se você não conseguir, também comente aí embaixo Eu vou tentar junto com vocês Mano, eu nunca fiz um quiz assim de futebol Tentando achar o erro do jogador Vai ser a minha primeira vez E eu vi que pode ser bem difícil aqui só pelos comentários Que eu li no vídeo do Futs, mano Então, partiu, né, véi O primeiro jogador aqui é o Gareth Bale, mano Fly Emirates não tá o erro Escudo Real Madrid não tá Na Braçadeira de Capitão Adidas também não O jogo aqui não tá, mano Será que não tá no rosto dele, véi? Muito difícil, mano Nossa, tio Tava no negócio da La Liga, mano O único logozinho que eu não prestei atenção Já foi pro De Bruyne Rapidão, mano Papum Ó, Etihad não tá o erro Nike não tá Escudo do City tá idêntico Rosto dele também Logo da pele não tá Nossa, tio Será que não tá na mancha também, não? Ih, meu Deus No dedo, mano Ele tirou o dedo do De Bruyne, mano Como é que ia ser até isso? Deixa eu ver agora os dedos do Gabriel Jesus Estão todos iguais Tatuagem tá igual Etihad tá igual A mão ali do maluco atrás tá igual O logo da Nike tá igual Mano, cadê? É muito difícil, véi Ah, perdi Tá faltando o logo da pele, mano Eu não prestei atenção Ali, véi Eu sempre esqueço de olhar um logo Ah, face do Grisma, mano Ali Tatuagenzinha na mão dele tá faltando Eu olhei logo pra mão do Grisma Por causa daquele bagulho dele Que ele tirou o dedo do De Bruyne Agora tem que olhar o dedo também dos jogadores E eu já achei Tá ali na tatuagem aqui na mão do Grisma Acho que vocês também já acharam Esse foi fácil O mais fácil até agora Porque o resto, meu amigo, tá difícil Um acerto, hein Um acerto Vai contando Que no final do vídeo tem uma pontuação Se você entende Se você não entende Agora o Diniesta Nossa, também Duas vezes em seguida fáceis O Diniesta tá aqui, mano Tá faltando Ó Fácil Bem no meio, mano Tu já olha logo pro meio ali do cara Vê que tá faltando ali Aquelas duas bolinhas Fácil Acertei já duas Acertei duas Já vai comentando aí embaixo Quantas você acertou Ah lá, viu? Ó Vai acertando Duas já Proz Ah, tá fácil também ali, ó Um é do Mundial de Clube E o outro, não Fácil, fácil, fácil Meu amigo Fácil, fácil Aqui, ó Ó Mano Três seguidas, gente Acho que eu tô começando a pegar a mãe De onde você esconde os erros, fute Tô começando a pegar a mãe Se bem que esse daí Qualquer um eu acho que vai ter acertado, né, véi Duimbape Não tá no do Paris Não tá na Nike Aqui no meio não tá O rosto dele tá ok Não tá no logo da Volkswagen Tá igual, mano Ô, louco Tio, tá muito igual Tá muito igual Essa imagem aqui do Mbappé Não tem como você saber aonde tá o eu Tá muito idêntico Tá de sacanagem, né, mano Como assim, véi? O bagulho tava errado Lacazette Ah, escudo do Arsenal Faltando ali, ó Aqui, ó A mão dele tá aqui O escudo do Arsenal Tá faltando só um pedacinho do escudo Tem que prestar atenção no escudo, mano Que ele também gosta de esconder ali Pá No escudo do Arsenal Tá faltando Ela pode ver lá Acertamos, mano Comenta aí embaixo se você acertou, mano Tô pegando a mãe aqui Eu já acertei três Não, quatro Quatro Neymar Rio de Janeiro Tá de brincadeira, né, mano Um tá Neymar Júnior E o outro tá Neymar Rio de Janeiro Cê é louco? Achou que eu nem ia saber, mano Lá quando eu moro, mano Neymar RJ É complicado, hein, mano Tá ali o erro no nome do Neymar Júnior Esse ficou bem fácil, véi Olha lá, olha lá, viu Então, família Depois de ter sido atrapalhado pelo cara Que vem de ovo aqui Vamos voltar à dinâmica do nosso jogo Paramos em Neymar RJ E, mano, eu acertei Esse tava fácil demais O Ross Nossa, o Ross Tô louco, parça Não tá na tatuagem Oh, achei, achei Eu achei, mano Um fornecedor de material esportivo Tá da Puma E o outro tá da Nike Esse aí ficou meio fácil também, velho Não tem muito problema em achar esse Comenta aí embaixo se você achou Olha lá, olha lá Ó Ó, mano Menino Ross Menino Marcos Ross O menino de vidro, né, rapaz Baseada Tá aí o erro no Marcos Ross Foi fácil esse, mano Terminou Terminou Foi rapidinho Eu acho que eu acertei 5, não foi? Nem lembro mais, mano Acho que foi 5 ou 6 Então aqui Se você acertou de 0 a 2 Você não sabe nada, mano Aqui pelo rank do foot De 3 a 5 Dá pra aceitar Eu acho que isso aí fui eu De 6 a 8 Mandou Mano, se tu acertou de 6 a 8 Tem um cara que sabe muito De Jogo dos 7 Emos Ou jogo de um erro só Agora se você acertou o 9, mano É impossível Se tu acertou o 9 Tem o mito das mitagens, mano Só pode isso Você é o cara O top, mano Agora se tu acertou o 10 Tchau, mano Tu não entende muito aí Não dá não, mano Porque tu é o fonte Tu é o craque do quiz, velho Eu curti bastante fazer esse quiz Junto com vocês, mano Se vocês gostaram também De fazer esse quiz Junto comigo Não esquece de deixar o seu like aí embaixo E de comentar Se você gostou do quiz, mano Não esquece também De se inscrever no canal E de ativar o sino E se você quer comprar Uma camisa original Do seu clube Por um preço bem abaixo Da média Que essas lojas costumam cobrar É só você passar aqui No Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Foot Outlet Eu tô vendendo umas camisas lá Muito top, mano Tem do seu clube europeu Do seu clube brasileiro Confere lá O que isso tá muito top Se você comprar duas camisas Ainda ganha um desconto Muito foda, mano Então passa lá E compra, mano Aqui, ó Pode confiar, velho A qualidade é top Original o produto, mano Por hoje é isso Um grande abraço do Francesco É nóis Fui